É só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir, vem vagabunda, empinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta a piranha, pega essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão 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 É mais uma do RT Piranha, pega essa visão Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão Tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de pata, de lado, de peda e de costa Hoje eu quero ganhar uma costa de pirosa Pega essa visão Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão E é o beat, sou Mandela, tá tocando no paredão É só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode vir, vem vagabunda empinando o bucetão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão Ó, escuta aí Piranha, pega essa visão Vou jogar metralhadora dentro do seu bucetão É rajadão, rajadão no xerecão É rajadão, rajadão no xerecão É mais uma do RT Piranha, pega essa visão Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão Me comem todas as posições De conta, de lado, de peda e de costa Hoje eu quero ganhar uma costa de pirosa Pega essa visão Vai ficando aí de quatro empinando esse bundão E é o beat, só manté, ela tá tocando no paredão Tá tocando no paredão Tá tocando no paredão Tá tocando no paredão